Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael chega agora trazendo informações pra gente a respeito de emprego, viu gente? Atenção, você que está à procura de emprego, o Isael Espíndola está na Casa do Trabalhador e traz ao vivo agora pra gente as vagas disponíveis pra esta segunda-feira. Isael Espíndola, como que está por aí na Casa do Trabalhador neste início de semana? Mais uma vez, bom dia pra você! Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz. Ana, deixa eu só fazer uma observação antes da gente falar aí das oportunidades, que são muitas inclusive, né? Eu estou aqui na rua Munir Tomé, onde fica localizado a Casa do Trabalhador e a próxima rua é a João Silva. Ana, é impressionante, Ana, a velocidade com que os motoristas estão imprimindo aqui nessa rua. É assim, nós acabamos assim, quase flagramos aí, ao vivo inclusive, um acidente de trânsito por imprudência. Não é permitido a velocidade que o motorista coloca aqui nessa via. Não tem cabimento por que correr tanto numa via como essa, no comércio, residências. E aí a gente acaba quase que flagrou aí, registrou inclusive aí, um acidente de trânsito na rua Munir Tomé com a João Silva. Então fica o nosso alerta aos nossos amigos motoristas, motociclistas inclusive, Ana. Agora de manhã o motociclista aí saiu cortando pelo trânsito, colocando a vida dele em risco. É impressionante e é claro que a gente não quer aí que esses dados, né, dos acidentes aqui em Três Lagos aumentem. Então a gente pede aí para os amigos motoristas, motociclistas, mais prudência, mais cautela. Não há necessidade de correr tanto em uma via como essa aqui no centro de Três Lagos, viu, Ana? Era essa observação que nós gostaríamos aqui de deixar para os seus ouvintes e telespectadores. Agora sim, Ana, vamos falar de oportunidade de emprego. Segunda-feira, três de setembro, a segunda quinzena do mês começa e temos 101 oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Destaque para motorista basculante, tem que ter experiência de seis meses, vaga exclusiva para trabalhar em Ribas do Rio Pardo, experiência na função, ensino fundamental completo, CNH com a partir da categoria D. Então se você é motorista basculante e se enquadra a essas especificações, né, carteira a partir de seis meses de experiência, olha só a oportunidade aí chegando até você. Mas também temos vagas de emprego para quem não tem experiência, como atendente de loja, 16 vagas, auxiliar de limpeza, 4 vagas, auxiliar de limpeza para trabalhar em condomínio, 4 vagas, auxiliar de produção exclusiva para pessoas com deficiência, né, PCD, 7 vagas, auxiliar de mecânico, auxiliar financeiro, auxiliar operacional, chapeiro, carpinteiro, consultor de venda, cozinheiro geral. E olha só, Ana, motorista de caminhão está em alta, está precisando desse profissional, hein. Motorista carreteiro, rodotrem, rodoviário, experiência comprovada na CNH, categoria E, com todos aí os averbados que precisam dessa categoria, seis meses de experiência, 10 vagas. Precisava de 20 para caminhão basculante, agora motorista carreteiro temos 10 vagas. Motorista de caminhão guincho leve, CNH, C, D ou E, também com seis meses de experiência, duas vagas. Operador de caixa, operador de moto na liberadora, né, experiência comprovada na carteira com seis meses, também duas vagas. Agora vale lembrar você, meu amigo, minha amiga que vai em busca de uma dessas vagas, A Casa do Trabalhador só atende com agendamento. Agora, Israel, onde é que eu faço esse agendamento? É fácil, no seu celular você vai abaixar, né, vai fazer o download do aplicativo MS Contrata Mais. Fez o download, vai estar essas vagas disponíveis para Três Lagoas, Ribas do Rio Par de Água Clara, você faz o seu agendamento e aí sim você vem até a Casa do Trabalhador, que está localizado na rua Monir Tomé, número 88. Ana, 101 vagas para a gente começar bem aí essa segunda-feira. Volto com você!